O Chit, você sabe ler? Não deixa o dinheiro cair. O que você pediu, né? Você pediu o que? Um. 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 O que você pediu? Lê a sua carta, filha. Lê. Esse deveria ser uma cor branca. Esse é o número um. Não, esse não é o número um. Esse não é o número um. Esse é o número um. Depois a gente vê isso. Lê a carta, filho. Lê. Eu não consigo que eu tenho muito a raiz. Mãe, eu não posso ler isso tão longa. Isso é... Tente, Leia. Tente. Gia. Eu tenho code. Eu tenho que ler, aquele quinto. Gia. O que tem escrito aí? Gia, Gil. Congratulation 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 Oh I don't know what to say What? Ah Congratulation Dylan Dylan Mommy There's something right in here Depois a gente vai olhar E o que que a fada falou? What the Tooth Fairy said Can you read for that? No Congratulation on what? Congratulation Your Your Tooth What it says here Congratulation On your first tooth It is so beautiful Enjoy your ten coins as you wished Can't wait to see the next tooth Love Tooth Fairy What's her name? Tooth Fairy No What's the Tooth Fairy's name? I don't know Are you happy with your coins? Why don't you just put her name instead? That's a good point We can ask her for her name with the next tooth Okay? Okay Hi